Opa, fala aí beleza, tudo bom gente? Sejam bem vindos a mais um vídeo do canal do Rinka E hoje vamos fazer um react, hoje vamos reagir a um jogo chamado Inzoy, não sei se pronuncia assim Mas pelo que eu entendi é um concorrente do The Sims, ultra realista, algo do tipo Então vamos dar uma olhada agora, ver do que se trata Inzoy Quando que eu mando mensagem pro Zoy pra perguntar se ele tem alguma coisa a ver com esse jogo Mas acho que ele não vai me responder Crafton Calma aí, calma aí, eu apertei a mão, meu Deus do céu, gente Se o jogo for minimamente, precisa nem ser isso aqui Se for um cadinho de nada, parecido com isso aqui, já desbanca o The Sims Tipo, eu não vi nada do jogo e já tá muito bonito Muito, não, é absurdo, só aquela poça d'água já ganha do The Sims É a EA, vai sair ter trabalhos, hein E a EA tá meio trying, só tá decepcionando Que gatinho bonitinho, cara, olha Ah, eu imagino que seja um jogo asiático, né Pelo nome e agora pelo personagem que a gente tá vendo Pela personagem Se não me engano, esse jogo Desculpa pausar muito, eu vou parar Se não me engano, esse jogo é feito na Unreal Engine 5 Que é o futuro dos jogos, só Quase nada Caraca, mano, que isso Isso aqui é GTA 6? É GTA 6? Bem bonito, mano Bem bonito de verdade Dá pra ver que é texturizado A luz funciona muito bem A sombra Cara, dá pra ver o detalhe na roupa É da dobra da roupa, né A luz, as plantas passando E só de dar pra tu andar com o boneco assim Sem ter que ficar clicando Já é uma evolução Eu sei que tem um The Sims que tu anda Mas, tipo, é uma bosta, tá ligado Mas já é uma evolução É coreano aqui, ó Cara, olha esse piso, mano Essa pessoa aqui está fazendo um bom trabalho Essa pessoa aqui Porque esse piso está bem limpo Inclusive, dá pra ver tudo, né Agora, agora eu tenho uma dúvida Como que funcionaria as questões de trabalho Tipo, sei lá Eu trabalho de faxineiro Eu fico assistindo igual no The Sims Acelero o tempo A gente realmente trabalha Tipo, ficar lá Apertando o botão Fazendo isso, aquilo Porque seria uma variedade enorme de gameplay Em cada tarefa Cada trabalho, né Isso seria incrível Cara, seria perfeito se esse jogo Além de você conseguir trabalhar E fazer tudo demais Eu acho que estudar nem tanto Porque realmente talvez perderia a graça do jogo Tu ter que estudar pra conseguir uma profissão Mas, tipo, tu poder comprar o carro Ah, comprei o carro E tu dirigir o carro Tipo, até o seu trabalho E voltar pra casa Tipo, aí eu acho que abre uma oportunidade muito legal Por exemplo, sei lá Virei lutador Aí tu participa de lutas Tu viaja pra lutar Tu controla o personagem na hora da luta Isso seria sensacional Seria, tipo, a mistura de vários jogos Sei lá The Sims com FIFA Com UFC Com, sei lá Tu quer virar piloto de corrida Pescador Dá pra infinitas possibilidades Se for assim Mas eu acho muito difícil Tá mexendo o celular na hora do trabalho Ai, não Alan House Alan House Coreia Falei que era coreano? Ó Aqui não Aqui não Aqui eu já não gostei Tá muito The Sims aqui mesmo Tá muito The Sims Só que com o gráfico melhorado Mas tudo bem O jogo veio pra ser um concorrente do The Sims Não é, tipo, o que eu imaginei É um pouquinho além Se bem que aquela gameplay na rua Ainda é melhor do que isso aqui Ah, bombeiro Legal Pô, incrível Que dá um salto de qualidade absurdo Pra aquela parte lá dentro Do estabelecimento Pra parte fora Caraca Tem como abrir aqui, ó O Zap Dia da semana Calendário Agora ficou bonito de novo Ó Aqui isso foi um The Sims Se não der pra prender alguém na piscina E tirar a escada E depois Ter o fantasma da pessoa em casa Eu nem jogo Essa Isso aqui é muito The Sims também Caraca Eu tô comparando tudo com The Sims Eu já joguei muito The Sims Essa música vai dar um direito autoral Brabo Que legal Nossa Isso é muito maneirinho, cara Nossa Não O jogo Parece que vai ter muitas Eu tô pausando muito O jogo O Babel tem 6 minutos Eu tô no 2 ainda Ó Eu Que isso Militar Maneiro Oh my God Eu não gosto Daquela câmera de cima Eu prefiro jogar Tipo daquele jeito Que é você andando na rua Acho que ficaria muito mais legal Mas tá bem bonita a qualidade É montando um personagem Caraca, mano Unreal Engine 5 é sensacional, mano Absurdo O que vai ter gente Fazendo Pessoas famosas brasileiras Nesse jogo Não é brincadeira Maneiro Nossa, mas calma aí Aquela menina tá cinza, né Não tá nem branca Caraca, mano Os detalhes Os detalhes do cabelo Estão sensacionais Os cabelos estão Absurdo As roupas maneiríssimas Caralho, tem a roupa do Coringa Que loucura Que loucura Mano, é um jogo Que tem tudo pra dar certo Porque o The Sims É um jogo Que tem Seu público E é um público Que infelizmente Tá muito carente Né Até a EA Pra lançar um The Sims novo Meu Deus do céu E a EA Do jeito que tá Vai lançar o jogo Mais cagado do universo Então esse jogo Tem tudo pra ganhar Do The Sims Maneiro Cara, tem como Tu estampar a roupa Meu Deus do céu Que loucura Construção Importante É, isso aí é igual O The Sims Isso aí eu era péssimo Fazendo isso aí Eu ia fazer um quadradão Gigante Meu Deus do céu Modern Lord E vá Pô, filho Maneiro Nossa, a diferença Que deu na luz Olha A luz do sol Entrando aqui Certinho Na fresta Ele pesquisou Uma foto Vai bater na estampa Que loucura Cara Mano As possibilidades São infinitas Pô, tem como Escolher o pé Tipo, de pé Da cadeira Tem como o cara começou a falar eu achei que tinha alguém falando comigo filho eu tenho alguma calma e não tô sabendo beleza nem abriu a porta com o poder da mente tudo bem ele é dos x-men mas tipo ter um neném gatinha dentro de casa e ser novo também mas ele abrir poder a porta com o poder da mente também é sinistro é maneiro cara expressão facial deles caralho que maneiro mano tomara que esse jogo tem bastante atualização para o público porque a galera vai vai chegar junto nisso aqui mano porque o decimis tinha bastante dlc no caso chamava de dlc expansão é uma merda tomara que tenha bastante de sei lá de animais porque eu não vi nenhum animal né quer dizer só vi o gatinho no início mas deve ter também o que eu vou passar na cabeça o gatinho e beleza esse é o inzoi comenta aqui que vocês acharam desse jogo que vocês se vocês jogariam se vocês baixariam se vocês largariam de sims para jogar inzoi e deixe seu comentário aí se inscreve deixe seu like e é nóis valeu e aí e aí Obrigado.